A expressão patologia das construções significa o estudo e análise de uma alteração de construção, seja visual ou funcional, que afeta a sua durabilidade e precisa ser entendida para ser resolvida, preferencialmente em pouco tempo. Com o avanço tecnológico de técnicas e materiais de construção, observa-se um elevado número de edificações relativamente novas que apresentam diversos tipos de patologia. Esses eventos têm ocorrido com frequência e têm sido analisados e estudados por laudos e perícias técnicas. É importante uma detecção precoce de manifestações patológicas, pois o quanto antes forem tratadas, menor será a perda de desempenho e mais barato será o conserto. Inspecionar, avaliar e diagnosticar as patologias da construção são tarefas que devem ser cumpridas sistemática e periodicamente, de modo que os resultados e ações de manutenção cumpram efetivamente a reabilitação da construção sempre que for necessário. Conhecer as diferentes manifestações patológicas é fundamental para diagnósticos corretos e terapias adequadas. Muitas vezes as causas dos problemas não são facilmente detectadas, ou então se associam a outras patologias que podem induzir a um diagnóstico errado ou impreciso. Os procedimentos relacionados com a inspeção de uma estrutura podem resultar num trabalho simples em alguns casos, mas também podem necessitar de um trabalho investigativo complexo, dependendo da magnitude e da natureza do problema. Algumas patologias encontram-se frequentemente em edificações. Por serem frequentes, aprendemos a conviver com elas e corrigir o que for preciso. Fissuras, trincas e rachaduras são as patologias mais comuns, originadas por movimentação estrutural, pressão térmica, recalque, problemas de execução, materiais, entre outros. Por serem várias as origens, a análise deve ser criteriosa para resolver de forma certeira o que realmente aconteceu. A inexistência de manutenção preventiva nos edifícios causa prejuízo funcional aos sistemas, perda precoce de desempenho e redução do prazo de vida útil. Logo, quando não se realiza manutenção, os gastos com reparos corretivos e reformas são maiores e ocorrem de forma mais acentuada e precoce. Podemos concluir, então, que as patologias sempre estarão presentes no âmbito da construção civil, mas cabe aos envolvidos resolvê-las o mais brevemente possível, para não ocorrer um agravamento da situação e gerar um custo adicional exponencial diretamente influenciado pelo tempo. Nesse sentido, a NBR 1575, de 2013, estabelece os requisitos e critérios de desempenho aplicáveis às edificações habitacionais e veio para dividir um pouco a responsabilidade de uso e durabilidade das edificações, uma vez que as manutenções preventivas são de suma importância para eliminar patologias evitáveis que geram transtornos e gastos excessivos. E você, já tem ou teve alguma patologia na sua casa? Deixe aí nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Grande abraço e até o próximo vídeo.